E ontem, quarta-feira de cinzas, foi lançada a Campanha da Fraternidade 2022. Sobre este assunto, eu converso agora ao vivo com o Bispo Dom Luís Quinup, da Diocese de Três Lagos, que vai conversar com a gente sobre a campanha deste ano, Bispo. Qual é o tema, qual é o lema da Campanha da Fraternidade 2022? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Ana. Bom dia a todos os internautas, radio-ouvintes. Pois é, a Igreja Católica no Brasil, ela propõe, a cada ano, durante o tempo da quaresma, um tema que é pertinente à questão social. A quaresma é sempre esse convite a uma conversão, a um assumir o projeto de Jesus Cristo. E a Igreja, então, propõe um tema para que seja, de fato, um gesto concreto. Nesse ano, então, o tema é a educação, fraternidade e educação. O lema, então, é tirado de Provérbios 31, versículo 26, fala com sabedoria, ensina com amor. Portanto, essa realidade que somos chamados a dialogar, refletir, e nos posicionar também, uma educação que, de fato, seja de um humanismo integral, onde haja esse olhar, não apenas para uma dimensão do ser humano, mas essa educação que é abrangente, que possa ajudar o ser humano a se desenvolver em todas as dimensões. E daí, então, o indicativo do lema, sabedoria e amor. O senhor acredita por que desse tema nesse ano? Esse já é o terceiro, a terceira vez que esse tema vem à baila, só é que a campanha da fraternidade trata da educação. O primeiro foi em 1982, o tema era fraternidade e educação. Depois voltou em 1998, também com a educação. E agora, em 2022, a educação. A igreja, desde o início, ou seja, da essência da igreja, esse cuidado, esse zelo com a pessoa na sua integridade ou na sua totalidade. E um dos meios desse desenvolvimento, ele passa pela educação. A educação não só como informação, a educação não apenas como qualificar a pessoa para uma profissão, mas a educação que, de fato, leve a essa sabedoria. A gente poder se compreender, nos compreender na nossa essência, isso é uma antropologia, portanto, da pessoa, aonde essa pessoa é vista dentro de um projeto, e para nós cristãos é o projeto de Deus, um projeto de amor, um projeto que leva a vida, a vida em plenitude. Portanto, isso é uma preocupação. Desde o início, a igreja preocupa com a educação formal, tanto é que ela se desenvolve aí as universidades, e por um bom tempo, no obscurantismo, ela é que dá guarida para todo o conhecimento, nas bibliotecas, pensadores, ela que se dedica nas instituições de educação formal, escolas, creches, universidade, portanto, essa é uma preocupação. Mas aqui na campanha, a gente não quer falar apenas da educação no sentido escolar, acadêmico, mas a educação na sua totalidade. esse ajudar a pessoa a se entender como filho, filha de Deus, como irmão, irmão, uns dos outros, portanto, uma compreensão do mundo em que vivemos, portanto, uma compreensão e assumir uma ecologia que seja integral, isso é, essa vida, essa casa comum, que nós precisamos ser educado para cuidar dela, não termos aí esse instinto consumista que vai destruindo todo o meio ambiente e assim por diante. Então, sermos educados para o cuidado com a vida, não só a nossa vida, mas a vida também dos nossos semelhantes. Exato. E sobre o aspecto escolar, da educação formal, o nosso compromisso como cidadãos. Não é porque não sou aluno ou professor que eu estou excluído. Não, eu preciso também me comprometer com a sociedade, eu preciso dar a minha parcela de contribuição para que a gente tenha uma escola, uma universidade, que, de fato, promova a vida, promova a pessoa em todas as suas dimensões, que não só forma técnicos para fazer coisas, mas pessoas, o ser e o fazer que deve estar juntos. E como que vocês pretendem trabalhar com esse tema aqui na comunidade de Três Lagoas? Sempre apostamos muito, a nossa força, nos grupos de família, onde fornecemos subsídios para que as pessoas possam refletir, conversar, rezar. Nas humilhias, nós também abordamos o tema como reflexão, como apontar caminhos para a gente atuar. temos aqui uma pastoral da educação, que estamos estruturando. Infelizmente, a gente começou numa época da pandemia, então ficamos limitados, tivemos algumas ações, mas ainda um pouco tímido. E, nesse ano, a gente vai ter, então, com a pastoral da educação, um grande projeto de ocesano, chamado A Primeira Olimpíada de Redação, da professora Terezinha Aparecida da Silva. É um concurso, então, de redações para os alunos do ensino médio, onde queremos que os alunos reflitam e debatam ali, os professores que aderirem a essa proposta, sobre o mundo da tecnologia, da internet, esse mundo que vem abrindo e que tem muitas perspectivas, tem muitas coisas boas, mas que também é um pouco perigoso, é preciso saber utilizar. Então, queremos despertar aqui nos alunos esse interesse pela reflexão, pelo diálogo, pelo debate, desenvolver neles essa capacidade de compreender isso e buscar fazer com que tudo isso esteja a serviço de todos. Hoje, temos, né, muito conhecimento, mas, às vezes, o conhecimento que fica restrito a alguma pessoa, algum grupo, e apenas no sentido mercantilista do conhecimento, e não esse conhecimento que esteja a serviço de todos. E vai ter uma redação, inclusive, nas escolas estaduais. Nas escolas estaduais. Isso, aqui dos municípios que pertencem à Diocese de Três Lagoas, compreendendo os núcleos de educação de Três Lagoas e de Paranaíba. Assim, só o município de Paraíso, das águas que está dentro do núcleo de Paranaíba, está fora do território da Diocese. Então, para os alunos, o prêmio, é claro que a gente não quer fazer disso a razão principal, mas o prêmio é bastante atrativo. É uma viagem para o aluno ganhador que vai visitar alguns países, e nesses países vai conhecer, então, alguns centros universitários, algumas empresas de tecnologia. Então, vai se passar por Portugal, pela Itália e Alemanha. Nós temos uma parceria com a Embaixada, e aí um membro da Embaixada do Brasil em Portugal, é daqui a família dele, daqui de Três Lagoas. Então, ele quis oferecer como gratidão por tudo que ele conseguiu, oferecer isso aqui para os alunos, os estudantes. Ele disse, olha, eu vim de uma família muito simples, consegui conquistar, então eu quero também incentivar outros alunos que eles possam ter isso. Ele tem mobilizado as outras embaixadas do Brasil, nos outros países, tem organizado junto com ele, são vários os membros das embaixadas que têm, de fato, assumido esse projeto. Aqui, temos falado com as coordenadoras dos núcleos estaduais, e elas também se prontificaram, tornaram-se parceiras. Então, queremos agora, na segunda quinzena de março, fazer as inscrições e darmos andamento para que tudo, então, possa, de fato, acontecer, segundo os objetivos. Que legal, que bacana, Bispo. Bom, mas ontem, quarta-feira de cinza, Bispo, deu início também a um período de quaresma, né, para os católicos cristãos. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho desse período, da importância, desse momento de reflexão. Ok, Ana, para a Igreja Católica, né, de todo o tempo, e no sentido bíblico, né, nós vamos pegar na Bíblia, nós vamos ter essa simbologia do dia dos quarenta, como um tempo completo para uma tomada de decisão. Então, a quaresma, ela está nesse espírito, é um tempo de reflexão, é um tempo de oração, um tempo de jejum, de maneira que nós possamos tomar consciência daquilo que é o projeto de Deus, daquilo que Deus quer para nós, assumir esse projeto. Então, a quaresma, ela vai ser uma preparação para celebrarmos a Páscoa. A Páscoa não é apenas um lembrar todo o mistério de Jesus, a sua paixão, a sua morte, ressurreição e ascensão, mas a Páscoa é para a gente participar também desse mistério. Portanto, queremos e buscamos em cada quaresma olhar, confrontar a nossa vida, se ela de fato está em conformidade com o projeto de Deus, para que a gente possa viver com autenticidade o seguimento a Jesus Cristo. Também, na nossa vida, nós temos a nossa paixão, isso é, os sofrimentos, as cruzes que tem, temos a morte, mas nós acreditamos que, depois de tudo isso, tem a vida nova, a vida que ressurge. E essa ressurreição que nós vamos experimentando a cada dia, a cada superação que vamos tendo. E isso é o nosso caminho até a vida eterna. Enquanto estivermos aqui, nós estamos nesse caminho, nessa aproximação dessa vida em plenitude que temos com a nossa Páscoa, a nossa ressurreição. E as igrejas todas voltaram com as missas presenciais? Como que está a presença de público nas igrejas de Três Lagoas? Voltamos já há algum tempo. Temos ainda algumas pessoas receosas. Nós não estamos ainda com a participação 100%. Eu diria ali 70%, 80% dos fiéis já voltaram à sua prática religiosa. sempre com aquele cuidado, aquele cuidado para que a gente não dissemine aí o vírus. Algumas atividades presenciais a gente tem cancelado, ficando mais com as missas, é uma hora, a gente tem um espaço mais amplo. Vários encontros que estavam previstos, calendarizados, a gente acabou suspendendo para evitar que possa acontecer alguma situação não desejável de contaminação. Bispo, aproveitando a oportunidade, diante dessa guerra, desse conflito que a gente está vivendo, Rússia e Ucrânia, enfim, afetando todo mundo, a gente sabe que o Papa já se posicionou, inclusive, sobre essa situação, a Igreja Católica sempre se posicionando. Como que o senhor analisa essa situação e qual é o recado diante disso tudo? Ana, ali, para se chegar ali, teve um longo caminho, né? É sempre esse caminho do ser humano que às vezes acaba focando em si mesmo, o ser humano que acaba colocando algo no lugar de Deus, é a idolatria que a Bíblia sempre chamou, nós sempre tivemos isso na história da humanidade, quando nos afastamos de Deus, a gente encontra apenas a morte, aquilo que a guerra é, a guerra é morte, a guerra é violência, o afastamento de Deus. Aqui, então, a gente precisa entender, não é apenas uma questão moralista, ou pute, ou alguém, mas somos todos nós, humanos, a gente vai entrando num em si mesmo, a mente, um fechar em nós mesmos, um colocar a nossa confiança, no ter, no poder, no prazer, e às vezes vai se dando nisso, ou seja, aqueles absurdos. Eu, uma vez, ganhei uma camiseta que tinha uma frase que eu acho que ela resume muito isso, que dizia, a guerra universal, a guerra mundial, ou a paz universal, ela pode começar ou terminar no seu próprio quintal. portanto, essa guerra, aqui, ou uma guerra mundial, ela começa nos nossos corações. E se a gente vê, tantas outras guerras que estão sendo travadas, que não aparece tanto, não é tão visibilizada como essa guerra lá, da Rússia com a Ucrânia, mas são guerras que estão aí, a gente olha, tantas situações aí da nossa volta, de injustiça, de desigualdade social, de produção, de violência, de morte, que é terrível, a nossa volta está aí também, essa guerra. Portanto, é preciso da gente começar a partir de nós. É claro, o fato ali colocado, nada justifica, por mais que o pute apresenta lá as suas razões, mas nada justifica você matar alguém para impor a sua vontade, ou seja, sem ter esgotado as possibilidades, ou mesmo esgotando as possibilidades, haveria tantas outras formas de se fazer isso. Por outro lado, ele não faz isso a troca de nada, ele tem umas razões, não é que existem santos de um lado e demônios de outro, mas isso está misturado. Também o mundo, também os Estados Unidos, que de certa forma se antagoniza com a Rússia, também tem os seus pecados, também estão à busca de poder, etc. Então não é só uma parte, é todas, e é o chamado a conversão de todos nós. não é porque nós estamos distantes, não temos nada a ver com essa situação, nós precisamos olhar também para dentro de nós, para a nossa volta, a nossa família, a nossa sociedade, também estão acontecendo guerras, e que nós temos responsabilidade também semear o amor. É assim que nós vamos conseguir. A guerra mundial, a paz universal, pode começar ou terminar em nosso próprio quintal. Verdade, bispo, muito bom conversar com o senhor, não é uma palavra de fé, e para as pessoas refletirem um pouquinho nesse momento. Todo mundo precisa de um momento de reflexão. Bispo, obrigada, viu, pela sua presença, seja sempre bem-vindo. Ana, agradeço sempre aqui, vocês têm nos acolhido muito bem, não apenas a mim, o bispo, mas a igreja, os valores cristãos que têm veiculado por aqui. desejo então a vocês que continuem fazendo o jornalismo, levando a informação para construir esse mundo de paz, de amor, essa sabedoria que vem de Deus, que não é apenas inteligência, mas é usar essa dimensão da inteligência para nos fazer sábios, sábio do amor de Deus, sábio do jeito de Deus ser, do jeito de Deus agir, do jeito de Deus pensar. Muito obrigado. Obrigada, senhor bispo.